Fala galera ligada no Vai Ali e agora tá começando o torcida vai ali e a partir de hoje você fica ligado em todos os detalhes da copa do mundo né Mônica é isso mesmo a partir de hoje nós vamos acompanhar todos eu disse todos os jogos da copa se você tá na internet e acompanhar todos os momentos de um dos maiores eventos esportivos do mundo se liga no nosso Instagram arroba vai.ali que a gente vai contar tudo nos stories eu sou Pedro Sarmento eu sou Fernanda Evarista eu sou a Mônica Cury tem mais é só isso não tem mais tem mais tem mais tem promoção galera se liga aí nos jogos do Brasil você e sua prima poderão curtir ou ter bar ou tudo por conta da cervejaria Goli e ainda usar verde-amarelo com os apetrechos da Mega Brindes e camisas da Chico Rei e ainda tem os quadros super amarelos da Penório e você já seguiu a gente no Instagram segue lá arroba vai.ali que ligado que a gente vai fazer a cobertura completa de todos os 64 jogos da copa do mundo todos 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 se inscreve lá no nosso canal no YouTube curte a nossa campanha no Facebook para você acompanhar nosso conteúdo exclusivo sobre essa Copa do Mundo esse é o torcida vai ali rumo ao oeste vai Brasil